Canta Norte, cante ao Senhor, canta em Linhares, com voz de amor, canta igreja, não só louvor, canta ao meu Brasil, que Jesus é o Senhor. Canta Norte, cante ao Senhor. Canta Norte, cante ao Senhor. Faz parecer que nada tem razão, e a tristeza vem querer me derrubar, mas eu vou controlar essa vontade de chorar. Não quero, não quero mais brigar, pra alguém, alguém me aceitar, do jeito que sou, do jeito que sou. Não pode duvidar de mim, eu vou seguir até o fim. O que você pode fazer, não se parar, vencer. Sou vencedor, sou vencedor. E nada nunca pode me parar, eu vou continuar, sou vencedor. Eu sei que nem sempre posso esperar, receber da vida o que costumo dar, mas o que não me matou, o mais forte me deixou. Eu sei que essa força pode te incomodar, eu tenho minha marca do amor, e ela brilha, brilha, seja onde for. E não importa se a escuridão vem, pois a noite mostra a força que ela tem. Não quero, não quero mais brigar, pra alguém, alguém me aceitar, do jeito que sou. Do jeito que sou, mas pode duvidar de mim, eu vou seguir até o fim. O que você pode fazer, não se parar, vencer. Sou vencedor. Sou vencedor. Eu sei um Deus que me mantém de pé, meu tudo, minha força, sei que ele é. Foi por mim que seu filho ele entregou, e de todo pecado me purificou. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu sei que ele está comigo até o fim. Em Cristo somos que vencedor, mas que vencedor. Sou vencedor. Sou vencedor. Sou vencedor. E nada nunca pode me parar, eu vou continuar. Sou vencedor. A CIDADE NO BRASIL E agora eu quero trazer o resultado de hoje. Quem é que vai para o mês de outubro, hein? Mostra lá os jurados, eles estão cochichando agora. Olha lá, cochicha daqui, cochicha dali, vai lá, vem cá. Como é que é? Augusto, vem os seus agudos, né? A Graziele também jogou lá em cima. Agora eu quero ver. Vamos lá, hora da verdade então. Terminou a soma aí, ô Taniene? Estão fazendo uma matemática ainda? Ainda? Ainda tem uma matemáticazinha para ser feita? Então, enquanto isso, eu vou chamar os dois participantes, por gentileza. Passo para frente. Estou vendo que todos estão muito seguros, não é daquilo que fizeram? Naquela câmera ali, estão muito seguros. A Graziele está segura do que fez? Foi tudo muito tranquilo para você aqui hoje? Eu vi que a sua mão estava meio trêmula, depois o negócio engrendou. Não foi isso que aconteceu? Foi isso mesmo. Foi, né? Lá na sua igreja também você fica meio trêmula. Hoje já não tem mais esse negócio lá. Não, já não tem mais esse negócio. Ah, já está acostumado com o pessoal, né? O Augusto voltou da internet. Augusto, como é que foi essa coisa sua de voltar? Você viu que o público gostou de você. Isso é um indício bom, não é? É bom saber que as pessoas estão gostando. É, inclusive da postura de voz. E alguns até pensando assim, poxa, eu vou chamar o Augusto para a festa da minha igreja. Tem isso também, não tem? Tem sim, muito. Graças a Deus, tudo que a gente faz tem uma repercussão, né? Seja ela boa ou ruim, graças a Deus essa foi boa. Muito bem. Então vamos saber qual de vocês dois vai voltar. Mas antes de jogar lá para os jurados, que ainda continuam cochichando, mostra lá. Mostra lá, aquele cochicho lá. Estão cochichando, vendo a matemática do negócio, que não é fácil. Mas eu acho que já definiram. Antes de jogar para eles, quero dizer para vocês que vocês foram bem na minha avaliação. Tenho uma torcida pelos dois, tomara que se deem bem nesse Canta Norte 2016. Mas vamos para lá. Jurados, me digam, Taniene, houve consenso ou eu vou ter que desempatar esse negócio aí? Não. Houve consenso? Sim. Houve consenso? Houve consenso. Então quem é que quer dar o resultado? Oséias ou você? Quem é que vai dar o resultado? Hã? Oséias vai dar o resultado. Meu xará, me diga aí. Com todo esse fervor que você tem. Quem é que vai para o mês de outubro Canta Norte 2016? Me diga. É, Oséias, a gente estava até discutindo aqui, porque os dois foram muito... Discussão sadia. É, sadia. Muito bem. Os dois foram muito bem, os dois. Tem uma diferença de detalhes aqui. Porque a gente tem que passar um para o final em outubro. E eu vou deixar para elas. Só quis falar, para eles não ficarem assim. Ah, é? É, vai ficar no jogo de empurra, empurra. Você viu lá? Não, vou deixar para ela, porque... Vou deixar ela falar, porque eu queria falar isso e talvez a pessoa assim, mas eu não cantei bem, mas os dois foram bem. Eu entendi. Eu entendi o coluio de vocês, a estratégia de vocês. Eu entendi. Então vamos para o resultado, pelo amor de Deus, porque eu já estou ficando nervoso nesse negócio. Então tá bom. Bom, aí eu vou deixar ela falar? Deixa as mulheres falar, né? Ah, deixa as mulheres falar. Isso, isso. Então tá bom. Adão, não me ouça. Vamos lá. Pois é, é o Augusto Eufrata. Augusto... Augusto Eufrata. Olha aí que coisa boa, rapaz. Voltou da internet e agora você tá dentro do negócio. Graças a Deus. Como é que tá se sentindo? Melhor ainda, não é? Tô bem, agora na expectativa de fazer melhor no palco. A sua mãe, inclusive, que tá na plateia, a gente não vai mostrar ela, não é? Mas tá ali, ó, toda orgulhosa, feliz. O filhão deu conta do recado. Parabéns pra você. Muito obrigado. Parabéns. Tomara que você se dê muito bem. Se apresentando, quem sabe, com o JA. Olha aí, rapaz. Sonho e louvor. Quem sabe, mês de outubro te espera. Parabéns pela sua apresentação. Tá legal? Obrigado. E aí, nessa história toda, a sua colega lá, a Graziella, vai voltar no próximo final de semana. Passa o microfone pra ela. Seja gentil com ela. Volta no próximo final de semana, firme e forte? Firme e forte. Nunca desanimar. Nunca desanimar. É isso aí. O Canta Norte, aliás, é isso. Ninguém aqui desanima. Pode voltar lá pro lugar de vocês. Muito obrigado por terem vindo. Gente, então é isso. Alguém sempre fica pelo caminho. É uma competição, não é? Com valores aqui da nossa cidade, da cidade de Linhares. Mas eu quero dizer que é muito bom estar aqui vendo tudo isso. Quero agradecer aos nossos jurados. Taniene, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigadão. Eu que agradeço a vocês. Então tá legal. E aliás, você, Oséias, disse que... Vamos deixar as mulheres falarem, mas ela fala bem pouquinho, né? É, rapaz. Ela fala bem pouquinho, você viu lá. Oséias, obrigado por ter vindo, querido. Eu que agradeço, né? Estamos aí à disposição. Mas é isso aí, você falou. Um tem que passar, né? Então, hoje foi Augusto. Então, próximo final de semana, a Graziella vai estar conosco apresentando-se mais uma vez. Isso é o Canta Norte 2016. Gente, vá para as redes sociais. Para fechar o nosso programa, quem é que você quer ver no mês de outubro? Eu tenho duas opções. Som e Louvor, essa banda que vem ganhando o Nordeste Brasileiro. E o JA, que ganha não apenas o Estado de São Paulo, que é um Estado muito musical, não é? Mas todo o Brasil. Quem é que você gostaria de ver, hein? Então, vá para as redes sociais e deixe o seu voto na nossa página no Facebook. Obrigado por nos acompanhar. Próximo final de semana, eu vou estar aqui, se o nosso sublime Deus assim permitir. Um grande abraço a todos. Semana que vem, eu vejo vocês. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Canta em Linhares, com voz de amor. Estamos de volta, Canta Norte 2016. Agora vamos à votação da internet. Oferecimento Assismídia Informática. Tudo em assistência para o computador de sua empresa ou escritório. Assismídia Informática. Rua Monsenhor Pedrinha, no bairro Araçá. Estúdios FG. A sua carreira artística em boas mãos. Ligue e faça o orçamento. 999-06-3461. Votação da internet tem som e louvor e JA. Os dois estão fazendo grande sucesso. Sabia que um deles pode voltar no mês de outubro no Canta Norte aqui da cidade de Linhares? Quem é que você quer ver? Para você ter um aperitivo do que é o JA. Essa postura de voz fantástica desse garoto. E essa banda que vem fazendo sucesso no Nordeste. Vamos começar pelo Nordeste brasileiro. Essa banda Som e Louvor. O que ela tem a nos apresentar. E pode estar por aqui com vocês. Para quem não conhece. Som e Louvor. O que ela tem a nos apresentar. Quem está dentro não sai mais. Quem está fora quem dá. Festa de crente não tem hora pra acabar. Glória a Deus e aleluia. Muito bom e humilção. Festa de crente. É que é bom. Festa de crente. Quem tá dentro não sai mais e quem tá fora Glória a Deus e aleluia, muito fogo Pesta de crente é que é bom Mas quem tá dentro não sai mais e quem tá fora Glória a Deus e aleluia, muito fogo E o chão, festa de crente Quem tá feliz na festa de crente Tira o pé do chão, fortaleça Festa de crente é que é festa com alegria A gente canta todo dia e não tem hora pra parar Festa de crente é que é festa de verdade Lá não existe maldade, nada pra se bregar Festa de crente a gente pula, a gente ora Crente recebe resposta e Deus envia o monar Festa de crente não precisa ter polícia Pois não existe briga, é só bênção pra contar Festa de crente o pastor fica ligado Deus envia o recado e ele começa a falar Festa de crente o aleijado sai andando O cego sai enxergando Só coisa e a estrutura não é logo Quem tá dentro não sai mais e quem tá fora É que é festa de crente não tem hora pra acabar É glória a Deus e aleluia, muito fogo e o santo Festa de crente é que é bom Mas quem tá dentro não sai mais e quem tá fora Festa de crente não tem hora Tira os pés do siu pra domar Vai, 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 vai Tá na Lopes, tá na mesa Festa livre, é que a festa com alegria A gente canta todo dia e não tem hora Festa de crente, aqui é festa de verdade Lá não existe maldade, nada pra se pregar Festa de crente, a gente pula, a gente ora Crente recebe respostas e Deus envia o maná Festa de crente, nem precisa ter polícia Pois lá não existe briga, é só ver Festa de crente, o baterista fica ligado Deus envia o recado, ele começa Festa de crente, o aleijado sai andando o cego É só poder Quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar Festa de crente, não tem hora pra acabar É glória a Deus e aleluia, é muito fogo e o som Festa de crente, não tem hora pra acabar Festa de crente, não tem hora pra acabar Festa de crente, não tem hora pra acabar A alegria, gente conta todo dia, não tem hora Festa de crente, aqui é festa de verdade Lá não existe maldade Festa de crente E Deus envia o maná Festa de crente, não precisa ter polícia Pois lá não existe briga Festa de crente, o guitarrista fica abrigado Deus envia o recado, ele começa Festa de crente, o aleijado sai andando O cego sai enxergando, é só pra ter Quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar Festa de crente, não tem hora pra acabar É glória a Deus e aleluia Levanta a mão, canta, vai Mas quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar Festa de crente, não tem hora pra acabar É glória a Deus e aleluia Levanta a mão, canta, vai Mas quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar Festa de crente, não tem hora É glória a Deus e aleluia Muitos fogos e ilusão Festa de crente, é que é bom 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 Festa de crente, não tem hora pra acabar O Cezão de Mar Tá vendo aí que coisa boa? Quer um ritmo mais gostoso que esse do Nordeste Brasileiro? Pode estar aqui na cidade de Linhares Agora eu quero mostrar um pouco mais do que você já deve conhecer É isso aí, a votação já começou Vá lá na internet, na nossa página, no Facebook E vote Quem é que você quer desses dois aí Pra votar aqui na cidade de Linhares, no Canta Norte 2016 Veja lá, mostra um pouco do Canta Norte nas edições anteriores O público, a produção está me dizendo O público deste ano deve ser muito maior que dos anos anteriores Vai ser uma grande festa e você é nosso convidado Tá bom, gente? A votação já está lá Eu trago o resultado Graziella Santana ou Augusto Efrata? Quem é que já vai direto para o mês de outubro, hein? Eu conto daqui a pouco De volta, Canta Norte 2016 Tá curtindo, né? Eu tô sabendo que você está curtindo aí na sua casa Final de semana é assim Com muita música e música local Gente, as inscrições ainda podem ser feitas Na nossa página do Canta Norte No Facebook Você pode ir lá e fazer a sua inscrição Pode mandar também um vídeo pra nós Pode ser de 30, 40 segundos Esse vídeo você vai mandar no WhatsApp 9773-6565 E aí a nossa produção vai estar analisando Quem sabe você não vai estar aqui Exatamente como fez o Augusto Efrata Agora há pouco Que já voltou pra cá Ele foi o mais votado na internet Galera da internet gostou muito do Augusto Efrata Então agora segue o nosso programa Nessa câmera aqui Eu quero chamar mais uma Das nossas que vão estar participando E aliás, querendo estar no mês de outubro Graziella Santana É a próxima que vai se apresentar Cadê, cadê, cadê A Graziella está aqui Mãos trêmulas? Ou eu estou vendo coisa errada? Um pouquinho Um pouquinho Você é de onde, querida? Mora onde? No Palmital Palmital Canta desde quando? Canto mais ou menos desde os meus 5 anos 5 anos? Comecei cedo Gosta de um agudo, não gosta? Gosto Ah Dá pra ver, tá na cara Tá na cara Eu tô conhecendo esses negócios agora Mostra lá os jurados Eu tô conhecendo esses negócios agora Ô Oséias Ô Oséias Silva Daqui a pouco eu tô cantando também Isso é bom, né Oséias? É, claro Convivência, né? Você vai É convivência, é verdade Isso é bom, isso é bom Quem sabe daqui a um dia você não canta também Alguma coisa assim, né? Ixi Eu tô reclamando bastante Nos últimos dias reclamando bastante Ô Graziella Fica à vontade Agora com você E aliás Você vai decidir Entre as bandas que vão estar no mês de outubro Os jurados vão decidir entre Graziella e o Augusto Efrata Aqui no nosso palco Então com vocês Graziella Santana Música Deus Deus Minhas forças acabarão Deus Tudo ficou contra mim Deus Fiquei sozinha chorando Deus Parece até que é o fim Meu coração sofre tanto Eu preciso vencer Vem enxugar meu pranto Meu coração sofre tanto Eu preciso vencer Vem enxugar meu pranto Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima Tenho pra chorar Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima É forte essa luta É como a fúria do vento Vem me sufocar Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima Tenho pra chorar Música 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 Deus Tu bem sabes O que sinto Vem Aliviar Minha dor Deus Estou sendo provada Mas Meu pranto agora secou Meu coração sofre tanto Eu preciso vencer Vem enxugar meu pranto Meu coração sofre tanto Eu preciso vencer Vem enxugar meu pranto Só mais uma lágrima Só reto Só mais uma lágrima Tenho pra chorar Só mais uma lágrima Tô mais uma lágrima É forte essa luta É como a fúria do vento vem me sufocar Socorro, Senhor Só mais uma lágrima tenho pra chorar Só mais uma lágrima tenho pra chorar A apresentação de Graziella Santana. Muito boa, aliás. Eu gostei da sua apresentação. Eu tenho uma torcida por você, sabia disso? Pode falar no microfone. Você vai ficar só rindo pra minha cara? Então gostou. Deve ter gostado, né? Gostou demais. Vamos ouvir os jurados, então? Eles têm muito mais pra te falar do que eu. Aliás, é o que eles falam que vale. Vamos lá. Taniene, eu vou começar com você mais uma vez. Você viu que os agudos funcionaram, né? Olha eu metendo o bedelho. Os agudos funcionaram. E na minha opinião, gostei demais. E você? Eu gostei também da voz dela. Assim, só que ela tem que melhorar um pouquinho, né? Nessa parte da voz nasalada. A voz dela é perfeita, é linda a voz dela. Só que ela tem que evitar de cantar muito nasal. Rapaz, você ouviu isso? Pra gente entender, né? Rapaz, eu tô ruim de ouvir. Eu não ouvi isso não, gente. Mas enfim, é por isso que a gente tem jurado. É isso aí. Mas vamos lá. Pois é, pra gente entender bem a dicção dela, das bugais, né? Pois é, mas ela foi bem. Foi bem. Foi bem. Então tá legal. Ó, Zé Silva, me diga aí. Você também ouviu essa coisa nasalada? Seu ouvido tá pra isso, né? No mínimo. É, ela teve um pouquinho essa dificuldade, né? Na dicção, que a gente avalia no caso a dicção, né? De entender da pessoa cantar. Mas eu gostei dela, afinação bacana que ela tem, né? E gostei mesmo. Me agradou bastante. Vamos ver, né? O que vai dar no final. Vamos ver o que vai dar nessa história aí, né? Isso, isso aí. Então tá legal. Você viu que eles gostaram muito de você. A avaliação é boa. Pode voltar lá pro seu lugar. Daqui a pouco eu vou chamar você de novo. E aí nós vamos saber quem é que vai lá pro mês de outubro. E quem é que volta no próximo final de semana. É isso aí. Eu quero chamar a atenção. O alcance da TV Sim é para Rio Bananal, Soretama, Jacupemba. Mande pra nós o seu cartaz. Mande via WhatsApp também. Qual é a programação da sua igreja? O tio Flávio vai aproveitar tudo isso. Já, já eu vou voltar. Eu vou trazer a votação da Internet Som e Louvor, ou JA. Quem é que você gostaria de ver aqui no mês de outubro, no Canta Norte 2016? O que ficar, aquele que for o mais votado ao longo da semana, já vai estar classificado, né? Pra uma outra votação decisiva. JA ou Som e Louvor. É isso aí. Você vai lá nas redes sociais e vai poder dar o seu voto. O JA, que se projetou no programa Raul Gil, você deve se lembrar bem. E o Som e Louvor está fazendo sucesso danado no Nordeste Brasileiro. É isso aí. Então, daqui a pouco eu volto trazendo tudo sobre JA e Som e Louvor pra você no Canta Norte 2016. Cantai, Linhares, com voz de amor. Cantai, Linhares, com voz de amor. De volta, mais um final de semana. Muito obrigado por você estar nos assistindo. Muito obrigado pela companhia de vocês no Canta Norte 2016. Gente, eu estive ausente no último final de semana, mas eu quero dizer que foi muito bem representado. Tio Flávio esteve aqui e deu conta do recado como ninguém. Muito obrigado pelo carinho. Vai estar aqui daqui a pouco. O assunto aqui é Canta Norte. Eu já quero mostrar àqueles que vão participar conosco hoje. Dá só um close. O Augusto Efrata e a Graziele vão estar, aliás, cantando, participando. E eu quero dizer o seguinte, eles vão disputar uma vaga direto para o mês de outubro. E nós não vamos ter neles a participação da internet. Um já vai estar com vaga garantida, aquele que perder, no próximo final de semana. Sabe por quê? Hoje nós vamos mudar um pouco da nossa estratégia. Viu que a competição vai ser em dupla. Agora tem uma outra dupla que eu quero trazer pra vocês. Quem é que você gostaria de ver no Canta Norte 2016, lá no mês de outubro? Nós já tivemos aqui várias atrações nacionais. Vários. Tivemos Fernandinho. Nós tivemos vários outros, não é, produção? Muitos cantores renomados nacionalmente já passaram por aqui. E aí eu pergunto, quem é que você gostaria de ver? Essa vai ser a votação da internet no nosso programa. Pra começar, eu quero trazer o primeiro que já vai estar à sua disposição. Você vai poder votar nele lá. J.A. Lembra dele? Começou lá no programa Raul Gil. Fez um sucesso. Canta demais. Olha aí o vídeo dele. Sem áudio, não é? Sem áudio. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco do áudio dele. Canta muito esse rapaz. Esse J.A. Não é? Então você tá vendo aí o J.A. E o Som e Louvor é uma banda que vem do Nordeste, fazendo o maior sucesso, inclusive. E essa banda, olha aí um pouquinho dela. Vem seguramente ganhando as atenções no meio gospel. Esses dois vão pra internet. E aí, quem é que você gostaria de ver no mês de outubro? Quem vencer dessa votação vai disputar com outros. Todo final de semana nós vamos ter essas votações aqui no nosso Canta Norte 2016. Agora mostra lá os jurados que eu quero conversar com eles. Quem é que vai participar conosco? E vai nos ajudar a escolher o vencedor desse final de semana, que vai estar garantido no mês de outubro. E aquele que ficar já volta no final de semana que vem. O Zé Silva. Cadê o Zé Silva? Dê um close nele lá. Tudo bem, querido? É sempre bom ter você aqui como jurado. Seja bem-vindo de novo. O prazer é meu, Zé, estar de novo aqui, novamente. E com a sua presença, novamente aqui com a gente. Tive na passada e você não estava, mas como você falou, foi bem representado o tio Flávio. E estamos aqui para estar ajudando. Isso aí. E a Taniene de volta ao programa também. Tudo bem, Taniene? Tudo bem. É bom tê-la aqui nessa voz robusta da Taniene. Eu gosto disso. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem você gostaria de ver lá no mês de outubro? Entre as bandas nacionais. Nós temos muitas bandas nacionais que já se apresentaram. Quem é que você gostaria de ver, Taniene? Ah, mas tem muito, né? Tem muitas? Tem muitas. Mas escolhe uma. Quem é que você gostaria de ver aí? Pode ser aquele que não veio ainda. Se você estiver na dúvida, depois eu te pergunto de novo. Tem uma duvidazinha, né? É uma dúvida? Então daqui a pouco eu vou voltar a te perguntar. Osés, me diga aí, você gostaria de ver quem no mês de outubro? Eu acho que você já tem. Já tem um preferido. Tem ou não tem? Tenho sim, Osés. Tenho sim. Gostaria de ver a Gabriela Rocha, né? Gabriela Rocha. Gabriela Rocha. Está fazendo um sucesso aí, né? Do povo evangélico. Assim, são pessoas que também que passou, né? No concurso do Raul Gil também. Seria interessante, né? Tem qualidade. Tem qualidade. Tem qualidade. Então está legal. As músicas abençoadas. Está dado o seu voto. De repente, né? Pinta até a Gabriela Rocha, não é? Quem sabe, né? De repente pinta aí nas votações no final de semana da internet. Então está legal. Nessa câmera aqui eu já quero chamar o primeiro que vai, estar participando conosco. Atenção. Augusto Efrata. Ele que já esteve por aqui. E eu quero chamá-lo agora ao palco do nosso Canta Norte 2016. Aqui está. Tudo bem? Tudo bem. É uma honra tê-lo aqui de novo. Preparado? Mais uma vez? Sim. Deixa eu fazer um teste contigo. Quem é que você gostaria de ver lá, junto com você, lá no mês de outubro? Eu já estou contando aqui que você vai estar lá participando também. Eu tenho uma torcida por você. Eu quero ver a Priscila Alcântara. Priscila Alcântara. Aí, produção, quem sabe é Priscila Alcântara, não é? Vai estar se apresentando junto com Augusto Efrata. Então, gente, agora eu quero trazer aqueles que estão concorrendo no Canta Norte 2016 Com vocês, Augusto Efrata. E aí, produção, quem sabe é Priscila Alcântara. Ó Deus de Israel, eu sei que não vinha este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra Ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração, dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Existe aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que me importa é me obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra Ti. Não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração, dos manjares eu abro mão, Eu abro mão dos palácios não quero não, desde aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que me importa é me obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra Ti. Não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a sombra do onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sei que sou. Se eu for fiel, eu moverei o céu, Deus envia anjos para me guardar. Minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra Ti. Não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Minha adoração, exclusivo é o meu coração, eu vivo, eu vivo. Minha adoração, exclusivo é o meu coração, eu vivo, 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 eu vivo. Som de Augusto Efrata, muito bem. Aliás, você voltou da internet, não é Augusto? Augusto? Ah, então está legal, já ganhou uma competição. Eu acho que é, já ganhou uma competição. Está pronto para ouvir o que os jurados têm para dizer da sua apresentação? Pronto? Pronto. Então vou chamar. Taniene, me diga o que é que você achou da apresentação do Augusto Efrata? Me diga. Ele teve a presença de palco legal, né? Presença de palco boa. Isso, mas tem que melhorar um pouco. E ter cuidado na extensão de voz, né? Ele tem que estender no agudo com afinação. Porque na verdade ele tem uma voz aguda, né? Isso. É muito legal. Mas aí ele tem que ter um pouco de cuidado para não desafinar na hora que... Muito bem. Na extensão da música. Então está dito. Obrigado, Ozeia Silva. Quase me euchará completamente. Me diga, o que é que você achou? O que é que você diria da apresentação de Augusto Efrata? Eu gostei, Ozeias. Agora o nosso irmão falou aqui. Ele tem uma presença de palco, né? Assim, apresentável, né? E eu gostei da dicção dele. Deu para entender aquilo que estava cantando. Sempre eu bato nessa tecla. Por quê? A gente tem que entender o que a pessoa está cantando. Tem cantor que faz tanta firula que não dá para entender o que ele está cantando. Você não entende. É isso aí. Não foi o caso dele. É, às vezes também faz uma maquiagem, né? Por causa da música. Às vezes erra a letra ou qualquer coisa assim. Aí faz aquela pirula, né? E aí maqueia a música. E ele foi bem. Assim, eu gostei. Vamos ver aqui o resultado final, né? Então está legal. Muito obrigado. Os caras te elogiaram. Você viu lá, né? Então pego para você todas essas recomendações. Pode voltar lá para o seu lugar. Obrigado. Ó, daqui a pouco tem Graziella Santana, tá? Eu vou trazê-la aqui. Hoje a disputa é dupla e eu já estou na internet. Sabe por quê? Hoje a votação da internet, gente, não é para você ver quem é que vai voltar ao programa. Não. Hoje vai ser sobre a banda que você quer ver se apresentando no mês de outubro. E eu já tenho duas grandes opções para você. No terceiro bloco eu vou trazer vídeos completos, apresentações completas. Nesse Canta Norte que já passaram várias apresentações e vários renomados nacionalmente muito importantes. Tá legal? No próximo bloco, então, Graziella Santana. No terceiro bloco eu vou trazer JA. Vou trazer também Som e Louvor. Essa banda que está ganhando o Nordeste Brasileiro. Daqui a pouco você vai saber muito mais. Fique conosco, Canta Norte 2016. Legenda Adriana Zanotto E aí